Em reunião realizada pela Comissão de Finanças e Tributação, os parlamentares aprovaram um projeto de autoria do deputado Jerry Comper que determina que empresas locadoras de veículos informem ao Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, sobre a existência de delitos de apropriação em débita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. Quero parabenizar o autor da matéria, até porque não é de conhecimento de todos, mas esse tipo de prática de você locar um veículo, ele é utilizado bastante, principalmente para o tráfico de drogas e para o descaminho, tanto em vista que caso haja uma possível abordagem da polícia, o sujeito que está ali praticando o delito, ele não perde o seu veículo, ele pertence a um terceiro e acaba se tornando mais, facilitando a vida de quem utiliza esse carro para uma situação de crime. Os deputados aprovaram também proposta que dispõe sobre as sanções para quem descumprir ordem de prioridade na vacinação contra a Covid-19, desrespeitando as normas estabelecidas pelo governo do Estado e o Ministério da Saúde. Entre as sanções está a impossibilidade de receber doses complementares, processo administrativo no caso de servidores públicos estaduais e multa.